Um ser que não tem direito a nome a identidade e é questionado até no uso de um espaço público, como um banheiro. Viver fora da caixa sendo travesti, negra e periférica é resistência total. Porque a gente acredita muito que para assegurar plenamente o direito de crianças e adolescentes, os direitos sexuais também devem ser contemplados. A nossa função, a principal, é tirar os pais do armário, né? Porque a gente só vai conseguir avançar quando todo mundo colocar a cara no sol. Quando a mãe do LGBT ou o pai vê que existem outros que já estão libertos dessa algema social, que eles se animam a vir junto. O meu grande sonho é ver todos os pais fora do armário, para que nenhum pai tenha que fazer o que eu fiz, que é sair de casa para buscar o corpo de um filho que foi assassinado por homofobia. A primeira coisa que uma pessoa trans perde via de regra é a família. É pai e mãe. Porque rejeita e põe na rua. Isso vale para gays, lésbicas também, mas principalmente trans. Você tem que seguir essa linha de pensamento ou a outra. Então qual o direito que principalmente as religiões têm de ditar isso? E utilizando essa premissa do temer a Deus. Se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Se eu não fizer isso, eu sou um pecador. Eu vou sofrer alguma coisa através disso. O sexo é objeto de uma manipulação e de uma ferramentalização por conta do poder. E sendo que a religião e o poder político são as formas de dominação que nos usam, né? Que nos mantém num estado de manutenção da vergonha e da culpa e do medo. A intercessão é o que determina a nossa identidade. A intercessão é o que determina quem somos. Por quê? Porque ela é o fundamento da diversidade. A diversidade em si é o fundamento da identidade humana. Nós somos humanos porque somos diversos. Para começar a pensar no corpo queer brasileiro, eu estenderia a noção de queer para todo brasileiro. E por que é importante pensar nessa construção desses corpos que vão ser excluídos para pensar o queer no Brasil? Porque o queer fala justamente sobre esses corpos. Eu acho que eu vejo a questão do queer muito mais essa interseccionalidade de uma coisa mais unicista mesmo. Para além da questão de gênero. Eu sou o Alex Bank, tenho 29 anos, sou um militante intersexo e um homem trans. Eu fiquei muito feliz e muito honrado com o convite para o Sexbox, principalmente para essa mesa que busca aí uma interseccionalidade entre todas as letras da sigla LGBTQIA. Para tentar buscar uma pauta comum, uma agenda comum entre a gente, nossas angústias que são individuais e são coletivas ao mesmo tempo. Quando a gente pensa numa questão, no meu caso, de orientação sexual ou no caso dos grupos que fazem parte da questão de identidade de gênero mais orientação sexual. E essas angústias individuais precisam ser tratadas de modo coletivo. Você criminaliza, você não precisa mais falar sobre o assunto. E eu acho que se a gente transpõe isso para a questão da homofobia, do racismo, da violência contra a mulher, é no mesmo nível. Então, o cara matou uma mulher, a gente vai lá, a gente vai para a rua, a gente quer justiça e esse cara é preso. Acabou. A gente fica tranquila. Foi preso, fez-se justiça. Acho que não é bem por aí. A gente consegue ver que isso não é justiça, isso é vingança. Tudo isso que a gente está fazendo é orgânico, né? Os encontros, as mesas, o que está vindo, os resultados, enfim. Justamente como uma resposta a esse diálogo, né? O diálogo não é estéreo, ele não é estérico, ele não é unilateral. Todo esse movimento, sabe, é muito forte da gente olhando, se reconhecendo e ficando forte, dizendo que juntas a gente não vai aceitar mais. Seu segredo ignorado, por todos até pelo espelho, seu segredo ignorado, por todos até pelo espelho. A gente vê muita injustiça lá do meio de fora E hoje a gente vê a justiça reconstrutiva do eu comigo mesmo E uma, mais uma, mais uma, mais outra mulher E 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 outra mulher É sempre uma mulher? Oi, meu nome é Nancy Kahn Eu sou uma comunicação de comunicação não violenta Da Califórnia E eu estou oferecendo esse trabalho por mais 17 anos Especialmente com diferenças relacionadas com a razão, a classe, a gênero e a cultura E foi maravilhoso estar aqui com Sexbox E liderar uma série de sete diferentes workshops Eu estou tão emocionada por todas as pessoas que estão aqui nesta conferência E eu espero que todo mundo diga seus amigos sobre Sexbox E as pessoas atendem o ano próximo ano Obrigada 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 É questão de sobrevivência. E acredito que pra muitas como eu também seja. Pra muitas como eu também é. E é assim que a gente forma redes de apoio. E é de apoio emocional, psicológico, afetivo, financeiro. Então, gente, obrigada. Obrigada. Só quero agradecer. Tem que me agradecer. Tem que me agradecer. Ai, meu Deus, o que é isso que essas bichas estão fazendo? Pra todo lado que eu olho, estão desembadecendo. Ai. Tchau. 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 Tchau.